Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Pela! Ei, é da farofa da GK! Ei, 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 é da farofa da GK! Ei, ei, é da farofa da GK! Esse vídeo vai ser uma farofa. Quantas pessoas você beijou naquela farofa? Ah, manda, não tem como contar, né? Não tem como contar. A GK beijou? A GK beijou. Eu beijei? A GK beijou, só você. Você não foi. Eu não sei se eu beijei ou beijei. Amor, o que acontece na farofa da GK? Fica na farofa da GK. Você fez a boca rosa. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Boca! Eu amo a boca rosa. Eu também sou boa. Eu preciso falar uma coisa agora, nesse exato momento. Se ela fez ou não fez, o problema é só dela. E os recalcados que ficam lá gritando porque a boca rosa tá gostosa, tá bonita. É a festa dela. Pega quem você quiser. Ela azou, cara. A bicha volta pra descer. Vai. Essa coisa tá separando a gente, eu acho. Eu acho. Você tá na cara. Gente, o Murilo fez um checklist pesadão. Dez perguntas. Eu tenho medo quando o Murilo vem pra pessoa mesada. Eu coloco o Glóis, eu coloco o Glóis aqui. Eu, Vivian e Dikei vamos responder todas as perguntas que Murilo preparou pra gente. Não tô prontos. Pega leve, que meu cadão é leve. Eu pego leve. Eu pego leve. Qual foi a última vez que vocês transaram com essa leve? Eu faz duas semanas. Mateus. Fazem duas semanas. Que dia é hoje? Mano, foi antes de ir pro Rio que eu transsei. Gente, eu fui no Rio pra gravar uma matéria pro vídeo show. Fiquei lá duas semanas. Eu achei que fosse ficar um vídeo. Graças a Deus. Muito obrigado, Globo. Quero trabalhar cada vez mais. Muito obrigado. Globo, eu também quero ir um dia e ficar duas semanas. Por favor. Não, é porque lá você vai receber... Vivian também. Dois globais na sala. Dois globais. Se você estiver lá disponível, vai chegar no trabalho. Elas que lutem. Elas que lutem. E você? Multishow. Não, última vez. Eu fui gravando multishow. Não, né, mana? Quem se transou num multishow, é isso. Quem se transou num multishow, bomba. Título do vídeo. De quem se transa num multishow. Meu Deus, eu perco meu contato. Faz também pra você. O meu acho que foi em novembro. Oi? Foi em novembro. A gente tá em dezembro, mana. Pra você ver, não é mesmo que quem come quieto come duas vezes. Êêêêê! Mas isso é bom ou foi em dezembro? Ah, pra mim tá ótimo. Eu não tenho o costume, assim, de quando não estou namorando, de ter, tipo, muitos casos. Mas uma vez por mês, sim. Não, uma vez por mês não. Eu já tive épocas que fiquei tipo cinco meses, seis meses, sete meses. Já teve, nem meu hoje, não é mais, né? Hoje em dia acho que as coisas não sei, não sei. Eu não sei. Foi há 94 anos atrás. Não fala sério. Não, é sério, mano, eu não lembro qual foi a outra vez. Novembro? Não, que novembro mesmo. Do ano passado. Não sou esse povo, não, que tem essas... Não, mano, eu não lembro, real. Amiga, mas a gente é novembro, oitavo, ó, na sexta, cara. Meses e meses, amor. Não, faz muito tempo, mano, eu só consigo fazer coisa com a pessoa quando eu gosto. Ela é muito encalhada, eu sou prática, ela é muito encalhada. Você nunca gosta de ninguém? Gosta sim. Eu só gosto de... Já teve um crushzinho lá de João, eu sou, já teve sim. Já teve, mas eu não sei o que acontece comigo, que meus crush é assim, eu tenho um crush na pessoa, acho que vai dar certo, a pessoa vai e começa a namorar com outra. Ela só pode chamar pra um cara ir na fila do avião esses dias, me mandando mensagem. Só que aí quando eu vejo a pessoa, já tá com outra, aí eu... Então vai, Murilo. Não rola, não rola. E você, Murilo? Deixa pra lá. Ah, Murilo foi ontem. Ah, foi ontem, eu falei, Murilo, vamos aqui. Não, você tá vindo um contatinho aqui em casa. Falei mesmo. Ele tá quase namorando, Murilo. Foi ontem? Ah, é verdade, documento. Tá namorando. Ei, Helena, para a fata de quem. Faça a pergunta, tamanho é documento? É. Depende. Depende, mano. Depende, porque eu acho, amigo, que tem... Vamos supor... Tô nervoso aqui, gente. Eu tenho uma teoria, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma teoria de que lábios carnudos sabem beijar independente de não saber. Vocês estão entendendo? Lábios carnudos, não a gente aqui beijando. A mesma coisa eu acho que com o documento ali, o tamanho do documento. Você é grande. Se for grande, você não precisa saber fazer tanta coisa. Agora, quem tem ali o mediano ou o pequeno tem que saber fazer. Ela é a Laura Miller. Não, espera. Eu acho que a swingueira da Bahia... Pra mim, aquela coisa pesada faz diferença. Ai, não. Pra mim, eu também acho que não tem nada a ver, não. Até porque eu acho que quando é grande, dá medo. Sala. Minha, hoje deu uma música e falou que a gente gostava de grande, viu? É. Eu quero provas agora nesse vídeo. E, Joyce... Eita. Falou, falou. Tira pra ela. Joyce, a Helena falou assim, é uma mistura de dor e prazer. É uma luz boa, moço. Qual parte de um corpo de um homem que mais te chama atenção? A boca. Porque antes de qualquer coisa, a gente quer beijar, gente. A boca. Eu também. É. A boca. Ah, não, eu acho que o conjunto, assim, não sei. Eu não sei dizer uma coisa. Que sorriso. Ai, patiquei a conta pra cara. Ai, não. Uma conta verificada. Verificada talvez... Não, já sei o que mais me chama atenção no homem. A pessoa anônima melhor. Já sei o que mais me chama atenção no homem. Se ele for, cantor. Perdida, machها! A última cara que ela pegou foi um cantor. Conto. Uh!!! Sabe aquele negócio que eram 94 anos atrás, Ê? Qual famoso vocês pegariam? Fala meu nome. Vai falar o nome e a gente vai falar esse José. Caio Castro. Pegaria. frankie lfyte. Pegaria. Não, nós três. Caio Castro, meninas. Pegaria. Não. Ai, Vívia. Tem que entender. MC Brizola. Pegaria. Gente, eu sou grande. Você pegaria, MC Brizola? Jerry Smith. Calma. MC Brizola. Vai, toca, 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 toca. Vai, toca, toca, toca. MC Brizola, você pegaria? Quem é MC Brizola? Gente, o Pelicóptero. Cadê a Nude? O Helicóptero? Feio de Pelicóptero. Não, não sei. É sério, me malte, me malte. Você pegaria, Vívia? Ah, ele é grandão, faz bem meu estilo. É grandão, né? É grandão, é grandão. Toca, 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 toca. Isso porque tamanho não é documento. Eu falo, você acha que é brincadeira. Você acredita que eu sou super romântica? Se você tivesse que fazer uma homenagem, preferiria dois homens e uma mulher? Não, um homem e uma mulher, ou dois homens. Preferia um com dois homens e uma mulher, ou com... Não, Bi, dois homens é homenagem. Quem entende? Ou um homem e uma mulher. Eu prefiro dois homens. Óbvio, né? É você? Aí tu ia excluir a mulher. E você? Eu já sei a resposta. Não, mano. Se você tiver que fazer homenagem, você prefere você e um casal hétero, ou você e dois homens héteros? É isso que eu tô pensando. Porque o que acontece, gente, eu sou ciumenta. O cara, na hora que tá lá, eu, a mulher e o cara... Se ele beija a mulher, eu vou ficar bem assim. Mas uma homenagem com alguém que você não conhece. Pois é, mas eu... Eu também acho assim. Tá, mas você tem que escolher. Eu nunca fico, eu não sei. Ou dois homens ou uma mulher. Será que eu daria conta de dois homens? Pois é, mas é melhor a gente tentar. Você prefere um homem e uma mulher ou dois homens? Não, acho que, gente, dois homens é pesado. Pois é, isso que eu não sei, mas o problema é que com a mulher eu não sei bem nem lidar. Eu também ia ficar nessa dúvida. É esse que é o problema? Eu acho que é uma coisa muito da hora, assim, que a pessoa ia saber só na hora. Um lugar inusitado que vocês já fizeram amor. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Chato, chato, chato. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Vai, conta. Vai, pronto. Isso aí já respondeu. Matheus, eu não beijo no carro. Ai, Matheus. Não, acho que no carro vai ter no carro. Quando vem Matheus pulando e bug jump. Eu sei onde você beijou alguém num lugar inusitado. Oi. Lembra na outra farofa? Aonde ela beijou? Atrás de um banheiro público. Eu não fui na farofa, fui na outra festa. É, foi isso aí, fui. Galerinha, antes de acabar, por favor, cutuca, comenta, compartilha, faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia às 17 horas. Você quer que eu lhe cutuque onde? No cu. Vocês já realizaram alguma fantasia sexual estranha? Não, estranha, não. Fantasia sexual estranha? Minha cara como, amiga? Nunca pedindo pra você latir, assim... Nossa, amiga. Sei lá, dá uma pirueta. Eu não acho nada estranho. Eu também tenho essa opinião. Eu não acho nada estranho. Eu acho que dentro de quatro paredes, o que tá combinado com o casal tá combinado. Tem um amigo meu que diz assim, Tara não se julga. Exatamente. Tara não se julga. Então fala aí uma Tara tua, amiga. Amiga, nada. Eu gosto de ser pisoteada, tomar murros. Você gosta de apanhar? É, sei lá. Gosto. Eu também. Acho que todo mundo na hora ali do... Na hora H... Ixi. Tá rolando um clima aqui, né, gente? Sentindo. Bota uma música romântica aí. Amor selvagem ou amor calmo? Amor selvagem. Amor selvagem. Você nem faz. Ai, Vivian, nem vem. Vai, passa. Gente, mas calma. Hoje vai ter puta de ar. Não era assim que era romântico o amor selvagem? Você já ficou decepcionada porque acabou rápido, gente? Ai, não, pula essa. Amiga, eu não. Eu odeio sexo tanto que demora muito. Eu acho que é uma via de mão dupla, entendeu? Quando é muito rápido. Às vezes a mulher não tem nem... Não chegou nem ali no ato. Mas já aconteceu com você? Claro que já. Já aconteceu com você, Jiquê? Já aconteceu com você, Murilo? Amiga, pelo amor de Deus. Ele é homem. Se terminar muito rápido e ele não... Ô, Jiquê, e quando terminar muito errado, você fala o quê? Ê, Ê, ela... Ê, Ê, ela falou quando é o Jiquê. Pode responder. Ih, tem o que falar. Já acabou, Jéssica. Já acabou, Jéssica. Pra falar o quê? Você já parou de ficar com alguém por causa do sexo? Amigo, não é por causa do sexo em si, é por causa do conjunto inteiro. É por causa da falta do sexo, né? Influência. Próxima. Descreva um bom sexo. Ah, eu vou ser bem piagas agora, mas é quando você gosta da pessoa. Nossa, no mínimo também, né? Nossa, eu ia falar quando ele bate. É, quando ele bate no chino. Ai, não, eu acho que não. Acho que o melhor é quando você gosta da pessoa. Sabe por quê? Porque quando a gente gosta... Ele só pega no chuchinho e fala assim, sua putinha, vem pra chupar, vem meu cacete. O Matheus desce, se uniu e vai assim... Eu acho que é porque quando a gente gosta rola uma intimidade, entendeu? E aí é muito diferente. Você gosta que eu não mija nascer? Tô... Já mijaram em você sim, meu Deus. Sério, o Matheus tem cara que já foi mijado. Sério, olha a cara do Matheus. Eu vejo um jarro de mijo assim, ó. Eu vejo o Matheus sendo mijado e dando cheque. Ele tá aí na banheira dele bem chique, com três machos. Não, 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 não. Tu cospe... Ai, Murilo. Ai... Ai, uma boa dúvida. Tinha que ser Murilo, né? Tinha que ser Murilo. Ai, amigo, mas às vezes não dá porque é... Laura Miller. Laura Miller. Laura Miller, Laura Miller. Pai, gente. De acordo com pesquisa científica, isso... Depende do quão verificado é a conta. Ai, não. Caralho. Aí você pega e trata o cabelo. É, eu faço assim. Vou falar um negócio pra vocês. Acho que nem... A blogueirinha já deu essa dica. Ninguém é obrigado a engolir, pô. Eu amo! Amanhã vai sendo cutucadas. Igone vive a Murim Pins. Ninguém é obrigado a engolir. Ai, amigo, eu não gosto, não. Você não gosta? Não, porque, amigo, é que nem... A Laura Miller. Laura Miller, Laura Miller. Eu vou explicar pra vocês. O goso, minha gente, é que nem um xixi. Entendeu? Tem xixis que têm um cheiro mais forte. O goso... Tem um goso também. Que determinadas pessoas têm um cheiro mais forte. Parece que ela tem mais forte. Quem foi a Laura Miller? Queria saber quem foi a Laura Miller. Parece que ela tá apresentando o trabalho da escola, velho. Tipo assim, o goso. Mano... Certas texturas, tipo... Por isso você não manda ele tomar um subjeto de abacaxi? É, rola. Essa tudo abacaxi rola. É só você não engolir. Eu tô dizendo. Ninguém é obrigado a engolir. Agora, eu não vou virar pra pessoa e dizer... Na hora, nós vamos ver... Nossa, como é concentrado e medorento o seu goso. Que pega forte, você... Que pega forte. Ah, Matheus, que couro. Mas é escondido não, amigo. É ali mesmo. Olha aqui, olha aqui. Não é escondido não, é ali mesmo. Você gosta de escondido? Você guarda lá no guardalinho que vai lá na pia. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Mas ela tem uma... Vai lá. Vai lá. Não é escondido. É escondido. É escondido. Ele tá ficando muito assim. Foi com o trabalho.